Olá, está no ar o Semana Legislativa, o nosso telejornal com as principais notícias que marcaram a semana na Câmara Municipal. Veja agora os destaques desta edição. Câmara abre inscrições para o novo concurso, são 21 vagas para o cargo de auxiliar legislativo. CETESB autoriza a licitação das obras da Via Jaguari para os vereadores. A obra viária que vai interligar as regiões centro e norte deve beneficiar moradores da cidade. Publicação do edital para concessão do aeroporto de São José aumenta as expectativas para o retorno das atividades no local. Câmara comenta o assunto. IPTU 2022, número de pessoas que têm acesso à isenção do imposto foi ampliado. Benefício que, segundo a Câmara, vai ajudar quem precisa. Confira os projetos aprovados e os assuntos debatidos pelos vereadores nos resumos das sessões de terça e quinta. E verão, sol e calor são alertas para a prevenção do câncer de pele. Saiba como se proteger. Seja muito bem-vindo. O Semana Legislativa está no ar. E confira agora os destaques da última sessão, a quarta do ano. Entre os projetos aprovados na quarta sessão do ano está a proposta que inclui no calendário de São José dos Campos o Dia Municipal de Combate ao Trabalho Infantil. A data, que será comemorada anualmente em 12 de junho, tem como objetivo sensibilizar a sociedade sobre o tema. A matéria foi apresentada pela vereadora Amélia Naomi e recebeu a assinatura de mais de 13 parlamentares. O juiz do trabalho do Juizado Especial da Infância e Adolescência, Adhemar da Cunha Neto, estava presente no plenário e acompanhou a votação. Na tribuna, a vereadora Amélia Naomi apresentou um levantamento do IBGE que aponta que mais de 1,7 milhão de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos trabalham no país. Outro projeto aprovado é a proposta do vereador Fabião Zagueiro, que declara de utilidade pública municipal a Associação Kamakura de Judô. Os parlamentares também votaram favoráveis ao projeto do vereador Marcão da Academia, que dá o nome de Sebastião Frederico de Lacerda a uma área verde no Parque Nova Esperança. Sebastião era professor da rede pública da cidade. A sessão na íntegra você confere no nosso canal no YouTube. E a Câmara abriu as inscrições para o concurso que vai oferecer 21 vagas para o cargo de auxiliar legislativo. O prazo vai até o dia 21 de março e todos os detalhes sobre o cargo e o concurso a gente te apresenta na reportagem. Já estão abertas as inscrições para o novo concurso da Câmara. São 21 vagas para o cargo de auxiliar legislativo que exige ensino fundamental. Oportunidade que a Márcia conhece bem. Ela foi aprovada em um concurso da Câmara no ano de 2018, mas para o cargo de técnico legislativo. Hoje, trabalha no setor de gestão de pessoas e está realizada. Eu trabalho com a parte de admissão, eu cuido da contratação e estagiários, eu cuido de tudo que é dos estagiários e a gente faz as portarias, que são as publicações da Câmara também. E sempre tem coisa nova aparecendo, vai mudando o sistema e eu aprendi muita coisa. Eu fiz uma pós em RH também e a gente vai aprendendo. Todo dia é um aprendizado novo. As inscrições para o novo concurso podem ser feitas no site da Vunesp, que é vunesp.com.br. E todos os detalhes e informações, assim como os editais, podem ser consultados no site da Câmara. Para se inscrever, é preciso ser brasileiro, ter no mínimo 18 anos e estar com o título de eleitor e o CPF regularizados. A taxa de inscrição é de R$ 44,50. Segundo Guilherme, presidente da comissão de concurso da Câmara, a expectativa é que os 21 novos servidores possam aprimorar os serviços do Legislativo. As 21 vagas serão distribuídas, uma para cada gabinete. As funções exercidas pelos auxiliares legislativos no gabinete serão de atividades de apoio ao gabinete, ao vereador, atividades auxiliares, atendimento ao público, tanto pessoal quanto telefônico, assim como operação de máquinas de escritório, impressoras, copiadoras, atividades de apoio ao gabinete. A jornada de trabalho para o cargo de auxiliar legislativo é de 40 horas semanais e vai poder ser cumprida em horário diurno ou noturno, dias de semana, sábados, domingos ou feriados. De acordo com o edital, o cargo pode exercer diversas funções na Câmara, como manutenção preventiva e corretiva, atividades operacionais, apoio nas rotinas de administração, além de serviços de portaria, recepção, zeladoria, limpeza em geral e condução de veículos oficiais. Eles vão melhorar muito o trabalho dos gabinetes. Na medida em que a assessoria do gabinete, os assessores indicados pelos vereadores, que tem uma alta capacitação técnica, formação de nível superior, eles vão estar mais disponíveis para exercer suas funções de assessoramento propriamente dito. Então, elaboração de estudos, pesquisas, elaboração de projetos, contato com a sociedade para ouvir as demandas. Os assessores dos vereadores estarão mais disponíveis para essa atividade, na medida em que haverá auxiliares executando essas funções que outrora eram exercidas por esses assessores. Ainda segundo o edital, o cargo tem remuneração de R$ 2.145,50. Os benefícios incluem auxílio alimentação, vale transporte, reembolso parcial de plano de saúde e reembolso parcial para graduação e pós-graduação. E para ajudar na preparação de quem se interessou, a Márcia, que já foi aprovada em um concurso da Câmara, vai dar algumas dicas. Primeiro, não se importar com o número de concorrentes. Você precisa de uma vaga, não interessa. No nosso tinha 16 mil. Entendeu? E o povo vai, não vou fazer porque tem 16 mil, não interessa. Você vai fazer, você precisa de uma vaga. Entendeu? Você tem que focar no estudo, focar no edital, pensa no salário, na estabilidade, o que você pode proporcionar para a sua família, a sua segurança. Isso você deixa passeio, você perde tempo de diversão, às vezes perde tempo com a família, porque você tem que focar, mas depois vale a pena. E no próximo bloco, você acompanha os destaques da sessão de terça. E ainda, CETESB emite licença para que a cidade possa realizar a licitação das obras da Via Jaguari. Também vamos falar da expectativa para o retorno das atividades do aeroporto de São José a partir do processo de concessão da administração do local. É daqui a pouco. E o Semana Legislativa está de volta? Fique agora com o resumo que preparamos para você dos destaques da sessão realizada na terça-feira. Na terceira sessão do ano, os vereadores aprovaram uma série de documentos. A maior parte com pedidos de serviços de manutenção pública. Entre as solicitações, estavam a cobrança das empresas responsáveis pelos serviços de energia e distribuição de água para realizar reparos eventuais e também o pedido por ronda policial em bairros da cidade. Ainda foram lidas indicações, que são recomendações para que o poder público realize alguma medida de interesse público. Os principais temas abordados pelos vereadores durante a tribuna foram saúde e fiscalização. O vereador doutor José Cláudio defendeu a capacitação de médicos e clínicos especialistas na área da saúde do município, que passarão a indicar e receitar um novo remédio para o tratamento de pacientes cardíacos. O vereador Renato Santiago pediu maior sinalização das obras viárias e serviços de manutenção no município. Ele apresentou fotos de acidentes que foram registrados por falta de indicação dos locais que estão em manutenção. Ainda no tema da fiscalização, o vereador Júnior da Farmácia destacou a reforma no piso de um ginásio do bairro Novo Horizonte, enquanto que o vereador Marcão da Academia destacou serviços de manutenção na Zona Sul e ações na área de educação realizadas pelo município. A vereadora Amelia Naomi criticou um projeto enviado pela prefeitura, o qual, segundo ela, irá dividir com a população do bairro Putim o custo da duplicação de uma avenida do bairro. Já os vereadores Gilvenil Silvério e Lino Bispo repudiaram um ato promovido por um vereador que teria invadido um culto em uma igreja de Curitiba para protestar contra o assassinato do congolês negro Moise Kabagambi. E trazendo ao debate o assunto sobre preconceito, a vereadora Dulce Rita pediu maior efetividade do poder público nas ações para conter o racismo e a violência contra as minorias. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. A Via Jaguari pode se tornar realidade em breve aqui em São José. Isso porque a CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, emitiu uma licença provisória autorizando o processo de licitação da obra. A notícia foi bem recebida pelo município e pelos vereadores, já que este novo acesso viário deve desafogar o trânsito entre as regiões centro e norte e beneficiar muitos moradores. As obras para a construção da Via Jaguari, que vai ligar as regiões norte e central de São José dos Campos, podem começar em breve. Isso porque a cidade recebeu da CETESB a licença ambiental prévia, que autoriza os trabalhos de licitação para a contratação da empresa que será responsável pela obra. Fato que foi celebrado pelo Poder Executivo, que esperava pela licença há mais de um ano. A licença é um documento muito importante para as grandes obras, porque ela dá legitimidade para a intervenção, para a construção e dizendo para a sociedade, é isso que a licença ambiental quer dizer, que foi estudado o melhor traçado, aquele que traz menor impacto ambiental, menor impacto social. Então, ao emitir a licença, o órgão ambiental do Estado está demonstrando para a sociedade toda que, olha, essa proposta, a obra desse jeito, é a que vai trazer menor impacto. Pelo projeto, a intenção é que, com o futuro acesso, diminua o tráfego de caminhões dentro dos bairros da zona norte de São José, melhorando o trânsito e aumentando a segurança de moradores e motoristas. O traçado vai margear a linha férrea, transpor o rio Paraíba e seguir até a estrada da Petibon. Serão quatro quilômetros de faixa de rolamento nos dois sentidos, incluindo a construção da ponte no local, o que deve ajudar também as empresas instaladas próximas à nova via. As empresas que vão se beneficiar por um trânsito melhor, menos acidente, uma condição de logística melhor, essas empresas vão ser incentivadas a aumentar a sua produção e aí ganha a cidade toda com a maior oferta de emprego e renda. Mas para as obras iniciarem de fato, a cidade ainda precisa obter outra licença ambiental, emitida pela CETESB. Para isso, é necessário cumprir uma lista com 30 exigências. Em nota, a companhia destacou algumas dessas exigências, como programas ambientais de comunicação social, gestão ambiental das obras e monitoramento e resgate de fauna. De acordo com o secretário de Urbanismo e Sustentabilidade, toda a documentação deve ser entregue nos próximos dias. Nós já nos preparamos, já elaboramos muitos dos documentos que estão sendo solicitados agora para a emissão da segunda licença, que é a licença de instalação. Então, eu posso dizer que nós temos já garantidos aí os estudos e os projetos, cerca de 70% da exigência. Atuante na Zona Norte da cidade, o vereador Roberto Chagas acredita que a construção da Via Jaguari vai atender uma antiga demanda dos moradores da região. A Zona Norte sempre teve um gargalo em relação ao trânsito. Quando houve uma manutenção, uma obra, na ponte do alto da ponte, que é a ponte Minas Gerais, houve um transtorno imenso na região. A gente recebe com muita alegria agora, depois de três anos, muita luta, essa questão de ter liberado essa parte para a gente. Ainda de acordo com o parlamentar, a Câmara vai acompanhar de perto e fiscalizar o andamento da construção da Via Jaguari após o início das obras. Na verdade, a gente já faz esse trabalho, essa cobrança. Nós vamos continuar acompanhando de perto. Como eu disse, sou morador da região norte, então a gente está sempre passando pelo local. E agora em diante, é continuar acompanhando para que o quanto antes possa se iniciar. Os trabalhos no local ainda não tem data para iniciar. Mas com a emissão da licença ambiental prévia, o Poder Executivo pretende concluir o processo licitatório ainda no primeiro semestre de 2022. Primeiro semestre, tudo. Licitação, a licença de instalação e início de obra. Nós temos certeza que essa obra, assim como já é uma marca da gestão do Felício e do Anderson, essa obra já vai ser concluída dentro desse mandato. O aeroporto de São José dos Campos pode retomar as atividades? Essa é a expectativa do município, que prevê conceder à administração do local a iniciativa privada. Um edital foi publicado pela Prefeitura, que espera um investimento de mais de 5 milhões de reais para ampliação do espaço e retorno dos voos regulares. Para que o aeroporto de São José tenha mais imagens assim. E menos imagens assim. A Prefeitura de São José dos Campos abriu um processo de concessão do terminal à iniciativa privada. Mesmo com capacidade de atendimento de até 700 mil passageiros, o movimento por aqui é praticamente de funcionários da Infraero, responsável pela gestão do terminal, e alunos dessa escola de aviação administrada pelo Ramos, um dos poucos que insistem em manter negócios no terminal. Conseguimos passar pela pandemia aí, que a maioria das empresas que operavam aqui dentro do aeroporto acabou fechando, a gente conseguiu se manter e até dobramos de tamanho no ano passado. Mas a gente vê um potencial de crescimento aqui, na região aqui do Vale, muito grande, que hoje a gente não tem. Mas a notícia de que o aeroporto pode ser privatizado animou o empresário, que vê novas possibilidades de ampliação dos negócios. Completamente, porque só de você ter mais visibilidade, a gente fala em novos negócios, a gente pode trazer um centro de treinamento que a princípio não ia ser para cá com simuladores de voo, então a gente consegue abranger novas, como é que se diz, inovação aqui para dentro do aeroporto, coisa que a princípio não estava no nosso plano sem aqui. Mas a gente vê uma subutilização aqui, a gente acredita que uma empresa que vislumbre aumentar isso aqui e consiga enxergar talvez um potencial que tem aqui para novos negócios ligados à aviação, que não seja só a parte de aviação comercial, sim como táxi aéreo, propriedade compartilhada, que é o que a gente faz também. Então você tem outros meios de crescimento aqui no aeroporto. De acordo com o edital de concessão da prefeitura, o lance mínimo da concorrência é de 5,1 milhões e a empresa vencedora terá ainda que fazer investimentos aqui no terminal ao longo do prazo de 30 anos de concessão. Todo o processo de concessão é coordenado pela Secretaria de Inovação, que já realizou estudos técnicos e audiências públicas para tratar do assunto com a população. O próximo passo é conhecer as propostas das empresas interessadas no terminal, etapa prevista para acontecer no dia 21 de fevereiro. Nesse dia, quando os envelopes forem abertos, você vai conhecer talvez uma, duas, três, quatro, cinco propostas que apareçam. Faz parte deste dia uma dinâmica de leilão. Havendo mais de uma proposta, vai ser aberta uma fase de leilão, ou seja, qual a empresa que oferece o melhor valor e até que o melhor valor seja conhecido. Então, em tese, este seria o vencedor da licitação. Óbvio que ainda está sujeito à análise dos documentos, das garantias. Então, existe um certo período de alguns dias, depois do dia 21, onde é feita toda uma conferência para você ter certeza que é aquela empresa que deu o melhor lance no leilão ou o melhor lance, se for uma única empresa que comparecer, que ela tenha a qualificação necessária, que exige experiência prévia de já ter operado um aeroporto com pelo menos 60 mil passageiros durante 12 meses, tudo que está no edital. Para o secretário, a concessão do aeroporto de São José vai possibilitar a retomada e ampliação de voos regulares de carga e de passageiros no terminal. Eu tenho certeza que, dando tudo certo, a gente tendo a felicidade de um operador experiente, bacana, capitalizado, ágil, assumir a gestão do aeroporto, em breve, todo aquele entorno ali, daquele bairro, o Jardim Aeroporto, toda aquela região valoriza muito. Você vai ver estruturas de manutenção, de companhias de apoio, de descarga e descarga em pista, movimentação, elevação de cargas, todas essas empresas vão naturalmente se instalar perto do aeroporto. Então, é um ciclo virtuoso que se inaugura. Então, a gente está muito esperançoso, ninguém tem bola de cristal, existem alguns grupos que deram sinalizações muito fortes que vão participar, tiveram aqui nos últimos 12 meses, visitaram o aeroporto, interagiram com a prefeitura, até o momento que o edital foi publicado. O vereador Tomás Henrique também acredita nos benefícios que a concessão pode trazer à cidade. Já era algo que nós buscávamos há décadas. A administração do aeroporto era da Infraero, órgão ligado ao governo federal, foi municipalizado e agora a gente vai poder fazer uma concessão à iniciativa privada, que vai permitir que a gente explore melhor o espaço, que dê uma vazão e dê uma utilidade ao aeroporto, que tem uma estrutura bacana, mas que estava subaproveitado. Então, com esse enfoque, com a iniciativa privada vindo administrar o aeroporto, a gente pode acreditar que, enfim, a gente possa ter mais investimentos, geração de emprego e renda no aeroporto de nossa cidade. Para ele, as concessões de determinadas empresas e equipamentos públicos ao setor privado podem ainda melhorar outros serviços à população. Quando a gente coloca a responsabilidade na iniciativa privada e afasta, deixa o setor público só com o que realmente é prioritário, educação, saúde, segurança, a gente consegue, primeiro, dar um enfoque maior para o setor público, para que ele priorize o que realmente importa, o que é essencial, e coloca a iniciativa privada operando, trabalhando, no que eles sabem e entregam melhor do que o setor público. Eu queria separar um tempinho agora para fazer um alerta. Você sabe onde descartar resíduos e entulhos aqui em São José? Bom, na rua e nos lotes vagos, a gente sabe que não pode, né? E para evitar essa realidade, nossa cidade conta com os pontos de entrega voluntária. Só no ano passado, esses locais tiveram uma alta no número de materiais recolhidos, sinal de maior consciência da população. Durante quase todo dia, o movimento no PEV do satélite é assim. Um entra e sai de carros para descartar entulhos, móveis quebrados e outros tipos de materiais. O Walter C. chegou cedo. Ele é morador do bairro e diz que sempre que precisa, utiliza o ponto. Dessa vez, ele veio trazer entulho de uma obra que está fazendo na casa onde mora. O descarte ideal é nos PEVs, né? Para que a cidade possa se manter mais limpa e também até mesmo para a própria saúde da população. É muito importante essa conscientização para que a gente possa trazer os materiais aqui e descartar no local correto. Em toda a cidade, a prefeitura tem 15 pontos de coleta como esse aqui do satélite. E todos estão recebendo cada vez mais materiais. Tudo que chega aqui é reaproveitado pela prefeitura e entidades parceiras. No caso do entulho, a gente tritura esse produto. Ele transforma em três tipos de agregado, que é um material mais fino, intermediário e um pouquinho mais grosso. Então, esse material agregado a gente aproveita nas nossas estradas rurais. São José dos Campos tem quase 500 quilômetros de estradas rurais, estradas não pavimentadas, que a gente chama. Então, a gente aproveita para fazer o cascalhamento, para evitar alguns eventuais que acontecem em períodos de chuva. Acontece atolamentos. Então, esse cascalho é muito importante para as nossas estradas. De acordo com a Secretaria de Manutenção da cidade, só no ano passado houve um aumento de quase 10% na quantidade de resíduos de construção coletados. Outros materiais também registraram aumento no descarte. É o caso do óleo de cozinha e de pneus. O secretário acredita que esse crescimento está relacionado à pandemia. As pessoas mais em casa, ficando em casa, então ela acaba fazendo, acabou fazendo mais, vamos dizer assim, limpezas nas suas residências, pequenas reformas. Então, isso refletiu diretamente nos nossos PEVs. Isso para a gente é muito positivo também. Uma vez que a pessoa já tem conhecimento, vai passando de uma pessoa para outra, boca a boca, dos PEVs que tem na cidade. Então, para a gente é muito importante. Isso evita também, claro, o descarte irregular em certos locais na cidade e a gente destinar corretamente todos esses resíduos. O aumento no descarte de materiais é bom também para o Carlos. Ele trabalha com carreto de entulho e as incontáveis viagens até o PEV estão ajudando na renda. Teve um aumento significativo agora durante a pandemia, muita reforma. Então, as pessoas se incomodam bastante em relação a algum tipo de reforma, como a gente já tem a empresa, mão de obra especializada, é bastante solicitado. Então, é um serviço bastante útil para a população e para a cidade, porque imagina isso aí se não fosse devidamente descartado. A vereadora Amélia Naomi, que é membro da Comissão do Meio Ambiente, acha importante a participação do Legislativo na criação de leis que incentivem ainda mais o descarte correto de resíduos e de preservação do meio ambiente. Eu acho que a educação é o fundamental. Nas escolas, tem que estar no programa educacional a preservação do meio ambiente. Uma política global. Na medida em que você coloca a preservação, você coloca como você tem que reciclar, como você tem que reutilizar. Então, é importante ter esses programas, inclusive, orientando a população da reutilização, que são os R's da reciclagem. Então, eu acho que o papel da educação é fundamental. Para o presidente da comissão, o vereador Milton Vieira, manter campanhas educativas e ações de conscientização, inclusive por parte da Câmara, pode ampliar o debate sobre o tema com a população. Existem alguns projetos aqui que estão tramitando na casa, alguns projetos que estão sendo protocolados para poder estar levando uma qualidade de vida, um meio ambiente melhor para a cidade de São José dos Campos. Então, eu acredito que a gente aqui na Câmara Municipal, juntamente com a Prefeitura, clareando mais, levando informação para a população, mostrando a importância do descarte correto, eu acho que isso daí vai ajudar muito a cidade a dar um passo além. Todos os serviços do PEV são gratuitos e os locais funcionam de segunda a sábado, de 8 da manhã às 5 da tarde e também aos domingos, de 8 da manhã ao meio-dia. Além de resíduos de construção, óleo de cozinha e pneus, os PEVs também recebem imóveis, eletrodomésticos, eletrônicos, resto de tinta, pilhas, lâmpadas e baterias. E no próximo bloco, saiba quem tem direito à isenção do IPTU aqui em São José e como conseguir o benefício. Ainda vamos mostrar os cuidados que devemos ter para proteger nossa pele durante o verão. A gente volta já! Estamos de volta? Esse mês os contribuintes de São José dos Campos vão ter uma despesa a mais nas contas, a tarifa do IPTU. Além do desconto para quem pagar parcela única, aqui na cidade algumas pessoas também têm o direito à isenção do imposto, benefício que foi ampliado este ano. Para a Câmara, a concessão deste direito é muito importante para ajudar as famílias em necessidade. Ele já está nas mãos dos contribuintes de São José dos Campos há quase um mês, mas nem todo mundo que recebeu o carnê do IPTU na cidade vai precisar pagar o imposto. Neste ano, a Prefeitura ampliou o perfil dos moradores que podem receber a isenção do tributo. Para conseguir a isenção, o contribuinte precisa solicitar o benefício até o dia 21 de fevereiro, mesma data do vencimento da primeira parcela do IPTU. O pedido pode ser feito diretamente no passo municipal ou pelo aplicativo Prefbook. Para ter o direito à isenção do imposto, é preciso atender a alguns critérios. Quem está desempregado, por exemplo, deve ser proprietário do imóvel e morar nele. Além disso, a casa tem que ser tipo 10, padrão 1 e 2, ou apartamento padrão 1. Esse mesmo padrão de imóvel é usado para isentar do IPTU aposentados e pensionistas, que precisam ainda ter renda de até dois salários mínimos. Se você não sabe qual é o tipo de imóvel que possui, basta consultar as informações internas do próprio carnê. De acordo com o secretário de gestão administrativa e finanças, cerca de 20 mil pessoas têm o direito ao benefício, concedido ainda para os imóveis com valor venal de até 80 mil reais. O valor venal de limite de isenção era de 58 mil reais. Com a aprovação da lei da PGV, da planta genérica de valores, passou para 80 mil reais. Então, com isso, houve a inclusão de 2 mil novas famílias nas isenções. Então, no total, incluindo aposentados e pró-trabalhos, nós saímos mais ou menos de 18 mil para um pouco mais de 20 mil pessoas. Para o vereador Rafael Pascucci, as isenções no IPTU deste ano vão ajudar principalmente os contribuintes que tiveram a renda comprometida por conta dos problemas econômicos causados pela pandemia. Com a pandemia também, a gente teve muitas pessoas que têm esse direito agora, que ficaram desempregadas. Então, essa conexão com a sociedade, da Câmara e com o Executivo, com a Prefeitura Municipal, é importantíssima para que a gente possa fazer essa justiça tributária também, que é papel dessa casa, que é papel da Prefeitura e o que a própria legislação diz. No ano passado, a Prefeitura arrecadou 252 milhões de reais com o IPTU. A expectativa para 2022 é que os cofres públicos recebam 303 milhões de reais com o pagamento do imposto. Um dinheiro que volta à população em forma de melhorias para a cidade. Todo o dinheiro da Prefeitura é voltado para fazer serviço público. Então, por exemplo, no orçamento de 2022, nós temos 900 milhões previstos para aplicar na saúde, mais de 800 milhões previstos na educação, 220 milhões na manutenção da cidade. Nós temos uma cidade bonita que a gente zela muito por isso. Então, o nosso recurso todinho é voltado para a prestação de serviços públicos. E quando a gente fala no desenvolvimento das crianças, alguns cuidados no período conhecido como primeira infância são fundamentais. Pensando nisso, o município lançou uma cartilha com orientações e dicas para garantir a segurança e a saúde física e emocional dos pequenos. Ações simples, mas que podem ajudar a garantir um crescimento saudável e feliz. A ação foi bem recebida pela Câmara. A primeira infância, período que se inicia quando a criança nasce e se estende até os seis anos, é muito importante na formação do indivíduo. Por conta disso, o que acontece nessa fase pode ser determinante nas escolhas e caminhos de cada pessoa. Para ampliar a discussão deste assunto de interesse público, a Prefeitura de São José dos Campos, por meio da Secretaria de Educação, lançou uma cartilha ilustrativa reforçando os cuidados que pais e responsáveis devem ter com as crianças na primeira infância. Pontos que vão desde alertas para evitar acidentes e atenção a sinais mais graves, como os de violência. Para a Andréia, que é coordenadora de ensino na educação infantil, a escola precisa ter uma relação de parceria com a família e muitas vezes é a porta de entrada para a resolução de problemas. E muitas vezes as famílias confiam muito mais no ambiente, com a professora, com a diretora, com a orientadora, para trazer situações do contexto familiar, que todo mundo tem dificuldades e algumas dificuldades relacionadas a questões, vamos pensar assim, questões que não são às vezes fáceis de tratar, com pessoas que eu não tenho tanta relação. Aí quando eu trago para a escola, eu trago porque eu confio naquele ambiente, eu acredito que ali existam pessoas que vão poder me auxiliar e me encaminhar para os melhores lugares ou os lugares mais adequados. A gente acredita que esse é o papel da escola. Presidente da Comissão de Justiça, Redação e Direitos Humanos da Câmara, o vereador José Cláudio acredita que é dever do Legislativo fiscalizar e incentivar debates e políticas públicas que abracem esta causa. Como autoridades, vereadores, o Poder Público, o senhor prefeito, nós participarmos e fazemos essa cartilha valer realmente, devido aos direitos das crianças, do direito da primeira infância, de fazer valer o Estatuto da Criança. A psicóloga Carolina Campos, que trabalha especialmente com crianças e adolescentes, chama a atenção para algumas mudanças de comportamento que podem indicar sinais de atenção aos pais. Mudança de comportamento, qualquer comportamento, é uma comunicação e pode ser um pedido de ajuda. Muitas vezes nós ficamos bravos, a gente só vê o lado negativo quando a criança está apresentando algum comportamento desadaptativo, inadequado, mas isso pode ser um pedido de ajuda, irritabilidade. Se a criança é muito expansiva, de repente ela se fecha, um isolamento. Ou ao contrário, as crianças que já são muito introspectivas, de repente começam a ficar muito irritadas, começam a se isolar mais. A educação e o conhecimento são essenciais na luta contra o abuso e a violência. Por isso, é muito importante que os pais estejam cientes dos níveis de desenvolvimento de cada faixa etária, para que desta forma facilite a identificação caso haja alguma coisa errada com a criança. No caso dos maiores, a indicação é estabelecer um diálogo em casa para que os filhos sintam-se à vontade em conversar com os pais. E mais do que isso, os adultos precisam aprender a validar as emoções das crianças. Validar não quer dizer, muita gente pensa, ah, eu aceito tudo, eu passo a mão na cabeça, vou ser permissivo. Não, mas é a gente acolher, entender. Então, se a criança está chorando, ao invés de dizer, para com isso, que frescura, isso não é motivo para choro, né? A gente precisa dizer, filho, eu entendo que isso está difícil para você, que essa situação está te gerando uma tristeza ou uma raiva, mas, vamos conversar, né? O que você está sentindo com isso? A gente precisa da abertura. E se você presenciou ou sabe de alguma situação que coloque em risco a integridade de uma criança, não se cale, denuncie. O Disque 100, o Serviço de Denúncias e Proteção contra Violações de Direitos Humanos, os Conselhos Tutelares, o CRAS e o CRES, ou até mesmo as Unidades Básicas de Saúde, possuem caminhos para garantir que medidas legais sejam tomadas. Aqui em São José, os Conselhos Tutelares funcionam em esquema de plantão durante 24 horas por dia, por meio do Centro de Segurança e Inteligência, o CSI, pelo número 153. E são três unidades. No centro, no bairro Jardim Motorama, na região leste, e no bairro Satélite, na região sul. Independente da chuva, ninguém pode negar o calor desse verão, né? E por menor que sejam os períodos de sol, todo cuidado é pouco. Principalmente para evitar o câncer de pele, o tipo de câncer mais comum no país. Então, para poder curtir com segurança, a gente pegou algumas dicas com especialistas e você confere na reportagem. 2022 começou chuvoso, mas o sol e o calor típicos do verão nos obrigam a redobrar os cuidados com a pele. É o que faz a Sabrina. Após descobrir um melasma no rosto durante a primeira gravidez, há quatro anos, ela não abre mão do protetor solar. Eu tenho uma rotina que eu faço uma limpeza de pele, né? Tenho uma água micelar que ela é própria para quem tem mancha na pele e também eu intensifico bastante o uso do protetor solar. E eu opto utilizar um protetor solar com base, que daí já dá uma disfarçada na manchinha. Mais comum em mulheres, o melasma é uma hiperpigmentação da pele que decorre do aumento da melanina e tem o componente hormonal como determinante para o surgimento, seja pela interrupção do uso de anticoncepcional ou pela gravidez. Segundo esta dermatologista, além do protetor solar, o tratamento também envolve cremes para o clareamento da área afetada. A gente tem um tratamento de ataque, um tratamento inicial, onde a gente usa clareadores, ácidos mais potentes e um tratamento de manutenção. E é importante que esse tratamento seja acompanhado com um médico, porque é muito comum a gente ver a minha vizinha tem mancha, ela passou tal creme e eu vou passar. Uma, para a gente saber se realmente é melasma, ver o tratamento adequado para o tipo de pele do paciente e mesmo os clareadores consagrados que a gente usa para o melasma, ele pode ter algumas reações adversas. O verão e as altas temperaturas também demandam cuidados especiais para evitar um problema ainda mais grave, o câncer de pele. Entre 2013 e 2021, pelo menos 205 mil brasileiros receberam o diagnóstico da doença, que causou 32 mil mortes no país durante esse período. De acordo com os dados da Sociedade Brasileira de Dermatologia, os estados que mais notificaram casos de câncer de pele entre 2013 e 2021 foram São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Santa Catarina. E por ser considerado um dos tipos de câncer mais comuns no país, é preciso ter atenção a qualquer tipo de mancha, ferida ou alteração na pele. A gente segue muito a regra do A, B, C, D, E para o câncer de pele. A é assimetria, lesões assimétricas precisam criar um sinal de alerta. Lesões com borda irregular, o B de borda. Cor, com mais de uma cor. Às vezes a lesão tem castanho escuro, castanho claro, marrom, preto. Então, esse conjunto de cores, a gente tem que também acender a luzinha de que alguma coisa possa estar errada. D, diâmetro. As lesões com mais de 6 milímetros de diâmetro. E E, que eu acho que para o paciente ver é muito importante, é o principal, é a evolução. Lesões que não existiam e apareceram de repente, ou que eram de um jeito e modificaram. Lesões que começaram a sangrar, aumentaram de tamanho, ou ficaram mais altinhas, mais papulosas. Precisa ter uma análise mais profunda. E para dar mais visibilidade à prevenção dessa doença, está em tramitação na Câmara um projeto de lei de autoria do vereador doutor José Cláudio, que autoriza o Poder Executivo a criar um programa com atividades extracurriculares nas escolas para orientar crianças e jovens sobre a exposição ao sol. Eu acredito que o papel da Câmara é apoiar a Prefeitura em campanhas de conscientização de professores, de médicos, de fazer palestras com médicos nas escolas, para orientar os professores, para orientar as crianças quanto ao risco da exposição solar intensa, quanto ao aparecimento de manchas ou sobressalências na pele, ou lesões verrucosas com sangramento, com coceira. Então, fazer essa prevenção e essa orientação adequada nas escolas. Para o vereador, que também é presidente da Frente Parlamentar em apoio ao paciente oncológico e cardiológico da Câmara, campanhas como estas podem ser um caminho para a conscientização e prevenção do câncer de pele, principalmente entre os mais jovens. Eu acredito que falta uma atuação mais forte do poder público nas escolas, principalmente na infância, na primeira infância, para se prevenir do adulto lá na frente ter um câncer grave, já com metástases. E é sempre importante lembrar, a exposição ao sol traz diversas vantagens para a saúde, como o aumento da produção de vitamina D e a diminuição do risco de desenvolver depressão. E para absorver todos esses benefícios, é necessário seguir algumas regras. Uma, beber bastante líquido. A gente precisa se hidratar e a nossa pele precisa ser hidratada. A gente vai conseguir uma boa hidratação bebendo bastante água e usando também hidratantes que evitam a perda dessa água pela pele. Filtro solar, super importante. Usar o filtro solar em uma quantidade adequada a cada três horas. Evitar a exposição ao sol naqueles horários que a gente sabe que são horários de risco, de 10 às 4. Roupas com fatores de proteção para a gente estar na praia, então são aquelas camisetinhas que elas auxiliam bastante na proteção do câncer de pele. E o Semana Legislativa termina aqui. A gente se vê na semana que vem. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho